Boa tarde a todos e a todas. É com muita confiança e determinação que o Departamento de Ensino saúda todos e todas. Este é um momento onde iremos compartilhar algumas ações realizadas e apresentar nossa proposta de organização das ações do ano letivo de 2023 nas nossas salas temáticas, desta tarde com o objetivo de promover um espaço de diálogo e reflexões que congreguem teorias e metodologias para o bom desenvolvimento das práticas docentes. Este ano escolhemos, como tema orientador das nossas ações pedagógicas, o fortalecimento da rede de ensino a partir dos três eixos, a avaliação, a formação e o acompanhamento. A escolha da temática não é arbitrária, é Paulo Freire, quando ele diz que o sujeito se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica e que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão e impermanente movimento da história. é a possibilidade de darmos visibilidade às ações de não apagamento das práticas minuciosas cotidianas que acontecem nos diferentes espaços escolares e que são capazes de mudar o mundo. Eu sempre coloco que o chão da escola é o local onde a gente faz pequenas revoluções cotidianas, né? E pensando sempre no fortalecimento dos níveis de ensino, apresentamos para todos o programa Caminhos de Educação, parte 2, com foco nos anos iniciais. Também estaremos andando, trilhando e ofertando o inglês na educação infantil, que tem como objetivo desenvolver práticas educacionais em língua inglesa. E para a EJA será ofertado a formação complementar profissionalizante. Todas essas ações, dentre outras já realizadas, visam fortalecer a educação municipal, promovendo o acesso e a permanência dos estudantes na nossa escola. E eu não poderia finalizar esse momento sem trazer Felipe, lá em 1984, quando ele falava sobre o eixo da esperança, né? Ele disse que a esperança é o eixo que faz do homem um ser capaz de caminhar para frente na realização da sua história. Muito obrigado, muito obrigada a todos por estarem aqui conosco e que a caminhada seja proveitosa. Feliz ano letivo para todos e todas. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo momento da nossa jornada pedagógica. Eu sou professora Rafaela Juliano, eu integro a divisão de ensino fundamental. E hoje, junto aqui com o Pró-Andréa, vamos compartilhar algumas informações e fazer um bate-papo, assim, com vocês sobre o programa que vocês já conheceram de manhã e sobre o acolhimento aos estudantes internacionais com o Pró-Andréa, que ela vai conversar um pouquinho com vocês também. Boa tarde a todos e todas. Que bom estarmos com vocês em mais um momento para ampliarmos as reflexões, as possibilidades, os caminhos pedagógicos. Hoje eu e Rafa estamos aqui com essa responsabilidade de estar dialogando um pouquinho sobre essas questões, tanto voltada para o programa, que a Rafa vai estar apresentando mais detalhes, quanto das questões dos estudantes internacionais que temos presentes na nossa rede. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa tarde, né, de diálogos. Me autodescrevendo, eu sou morena clara, dos cabelos casteados, com luzes e uma camisa laranja. Com você, Rafa. Vamos lá, então. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o resultado do SAB. Bota aí, por favor, Cid, na tela. Antes de eu começar a falar sobre o programa Caminhos da Educação, é um programa que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pela manhã na fala de Silvia, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do SAB. Nossas escolas, algumas escolas daqui do município de Feira de Santana, ano passado, receberam aplicadores do SAB, que é o sistema de avaliação, né, daqui da Bahia. E nós já temos, na plataforma do SAB, o resultado dessas avaliações. Eu acredito que a maioria dos gestores já tenham acessado a plataforma, já tenham feito suas inscrições e já tenham tido acesso aos resultados dos estudantes de suas escolas. Hoje, aqui, a gente vai refletir um pouco sobre o resultado geral do município, conversar um pouco sobre esses resultados e, em seguida, falaremos com mais detalhes sobre o programa que vocês conheceram hoje pela manhã. Mas, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu trouxe aqui Paulo Freire. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Eu escolhi, né, essa epígrafe de Paulo Freire, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos caminhar juntos e estamos aprendendo a caminhar constantemente. A gente faz o caminho, a gente refaz o caminho. Às vezes, a gente precisa retocar os nossos sonhos, a gente precisa refazer os nossos sonhos. A gente só não pode deixar de acreditar e a gente só não pode deixar de caminhar. E aí, conversando um pouco, né, sobre o sistema de avaliação baiano de educação, o SAB, que foi criado em 2007, né, com avaliações de diferentes componentes curriculares. No caso do ano passado, foi aplicada avaliações diagnósticas de língua portuguesa e matemática. E ele é voltado para estudantes das redes públicas municipal e estadual. Em 2022, foram aplicados testes impressos para estudantes da nossa rede do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e também para a terceira série do ensino médio. Que, no caso aí, os estudantes do Estado, né, e da educação profissional também. Em Feira de Santana, foram aplicados em 81 escolas da rede municipal. Então, atingiu 2.572 estudantes do segundo ano, 3.386 estudantes do quinto ano e 1.002 estudantes do nono ano. E aí, a partir da prova do SAB, desse diagnóstico que é feito, a gente consegue conhecer alguns padrões de desempenho. O que são esses padrões de desempenho? O padrão de desempenho, ele incorpora o nível de dificuldade das questões da prova e a capacidade que esse estudante tem em responder às tarefas que são mobilizadas por esses itens. Então, é utilizado uma escala na qual é possível determinar os padrões de desempenho que classificam o desenvolvimento cognitivo de estudante de acordo com a expectativa de aprendizagem para o ano que o estudante está. Então, ele não vai também só se basear nas indicações curriculares de cada ano. Eles também levam como referência os marcos de desenvolvimento que indicam também alguns pontos que são bem fundamentais a serem ultrapassados pelos estudantes na trajetória dele na educação básica. E aí, a gente vai ter aqui alguns números gerais sobre os nossos estudantes do município na aplicação da prova do SAB do ano de 2022. Para estudantes do segundo ano de ensino fundamental, tivemos uma taxa de 72% de participação de estudantes, porque estavam previstos 3.578 e 2.572 foram avaliados. E temos aqui o nível de proficiência média do município, né? 572 em língua portuguesa, 472 em matemática. E um gráfico logo aqui abaixo que mostra quantos estudantes e a porcentagem de estudantes que ficaram abaixo do que é esperado, que é abaixo do básico, que ficaram no básico adequado e avançado. Tudo isso aí, gente, na plataforma do SAB, vocês têm acesso ao resultado das escolas de vocês. Temos alguns aqui, temos também aqui para o quinto ano. Taxa de participação, 76% de estudantes, estavam previstos 4.432, participaram 3.386. Proficiência média em língua portuguesa, 183 em matemática. Matemática 182. E também logo aqui abaixo o gráfico com os estudantes que ficaram dentro dos padrões aí de desempenho designados pela avaliação, né? Pelo SAB. E também para os estudantes de nono ano da rede, participação de 70%, 1.430 estudantes previstos, 1.002 realizaram as avaliações, proficiência média da rede, 235, em língua portuguesa, matemática 228. Mas o que é que quer dizer essa proficiência média, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma tabelinha que mostra como ficou o nosso município nessa avaliação de 2022. Então, a depender do padrão de desempenho do município, a gente pode considerar se ficou abaixo do básico, se ficou no básico, adequado ou avançado. E aí, a partir daqueles números que foram apresentados, a gente pode perceber que nossos estudantes estão em sua maioria dentro do básico, ou seja, são estudantes que precisam de intervenção para avançar nos níveis de aprendizagem. Ainda não estão dentro do que se espera, que é o adequado. Mas diante dessa situação, e diante dessa visão que a gente tem geral do município, em relação à avaliação, percebemos que nós precisamos de pensar políticas para a gente conseguir garantir e efetivar a educação de qualidade a todos os nossos estudantes. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pensar em uma maneira de fortalecer e de apoiar as escolas, os gestores, os professores, para que a educação atinja a criança de maneira adequada e que essas crianças avancem nos níveis e passem a estar dentro do que se é minimamente esperado para cada ano. E é pensando nisso que nós trazemos como proposta o programa Caminhos da Educação. Já tivemos algumas reuniões com gestores aí desde o início do ano para cá, aí a secretária já apresentou o programa, hoje tivemos a oportunidade de conhecer também com a palestrante que estava lá presente, que faz parte, né, de uma associação que veio apoiar o nosso programa, que é um programa da Rede Municipal de Feira de Santana, mas que é apoiado por essa associação. E eu vou apresentar para vocês agora alguns detalhes do programa. Então, assim, o programa ele é baseado em cinco eixos. Quais são esses cinco eixos? Gestão da rede educacional. O que é esse eixo gestão da rede educacional? Ele define a política educacional e define um plano de metas com base no diagnóstico de aprendizado dos estudantes. Rafa, o diagnóstico é esse da prova do SAB? Esse diagnóstico da prova do SAB, ele nos trouxe um alerta e um parâmetro do nosso município. Mas ele não mostrou a realidade fidedigna do nosso município. Por quê? Porque ele não é aplicado a todos os estudantes dos anos iniciais. Ele não foi aplicado em todos os anos e também não contemplou todas as escolas. A gente precisa de dados mais fidedignos para conseguir pensar melhor nessas metas que serão aplicadas a partir de agora. Avaliação diagnóstica. Então, todos os nossos estudantes farão a avaliação diagnóstica. Até os estudantes do todo o fundamental anos iniciais, né? Primeiro ao quinto ano. Porque a gente precisa conhecer a realidade da rede e a partir da realidade da rede a gente vai construir propostas prioritárias para conduzir esse trabalho. Formação de professores. Para a gente alcançar o plano de metas é necessário melhorar os resultados. Como é que a gente melhora o resultado? Investindo em formação de professores, formação da equipe gestora e fortalecendo a gente precisa fortalecer e apoiar as escolas para que a gente tenha certeza que vai chegar o estudante. acompanhamento. As escolas serão sistematicamente visitadas. Haverá monitoramento, intervenções e essas intervenções serão continuamente revisadas. Tudo isso com foco que é chegar na escola e garantir a aprendizagem aos estudantes. O programa Caminhos da Educação ele tem alguns propósitos. que é consolidar a alfabetização até sete anos de idade, que é a alfabetização na idade certa. Elevar indicadores do fluxo escolar e elevar também o percentual de alunos ao nível adequado em língua portuguesa e em matemática. Então, quem é o público-alvo nesse programa? O público-alvo são as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana e nós contemplaremos 144 escolas com turmas de ensino fundamental. E agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os nossos principais eixos. Já falei dos cinco eixos iniciais, mas esses são os principais eixos que estão pautando agora a nossa trajetória aqui no município, que são avaliação, formação e acompanhamento. Então, a avaliação é a formulação da política mesmo com foco na aprendizagem e na tomada de decisões estratégicas de acordo com cada realidade diferente. Então, o que a gente pretende? A gente quer observar mesmo a situação de aprendizagem das crianças para, posteriormente, a gente conseguir implementar, implementar as ações e conseguir gerar resultados. A gente precisa perceber também as diferenças de aprendizagem tido como contexto as realidades distintas. A gente sabe que a realidade de uma escola para outra muda muito, de acordo com a comunidade que ela está inserida também. Então, a gente precisa conhecer a realidade de cada uma porque a gente precisa implementar ações voltadas para a realidade de cada comunidade, de cada escola. A gente precisa reduzir essa desigualdade entre as unidades escolar, porque algumas alcançam os resultados, outras não alcançam o resultado. Quais são os entraves? A gente precisa conhecer os entraves para a gente conseguir também trabalhar com foco nisso. e nós precisamos identificar as necessidades e a realização de processos corretivos de forma mais focalizada. Então, por isso que a gente precisa avaliar todos os nossos estudantes dos anos iniciais e aí, conhecendo toda a nossa realidade, a gente vai pensar nas intervenções. Não é só uma avaliação diagnóstica, nós faremos inicialmente essa avaliação diagnóstica, mas nós teremos também avaliações formativas no decorrer do ano e avaliação somativa no final, porque a gente precisa fazer um acompanhamento, não é só saber como esse estudante está chegando no ano, né, que ele está matriculado, mas a gente precisa saber no decorrer do ano se as nossas ações estão mesmo contribuindo para o aprendizado dessas crianças. Então, por isso que a gente precisa constantemente avaliar e repensar o processo. Formação docente, então, a formação dos nossos professores. O objetivo também é de promover a aprendizagem dos estudantes. Nossas formações sempre foram e continuarão sendo pautadas na BNCC e nos nossos referenciais curriculares, que a rede já conhece, nossos cadernos de objetivos de aprendizagem. Então, nós vamos continuar fazendo as formações pautadas nos nossos referenciais. A formação é totalmente subsidiada pelas avaliações diagnósticas formativas e somativas, como eu já falei, que a gente vai conhecer a realidade da rede e vai pensar a formação a partir dessa realidade para contribuir com o avanço dos estudantes. E é sempre um momento de estudo, reflexão da prática, tudo que você já conhece que a gente sempre fez, né? Troca de experiências entre os docentes, expor dificuldades, compartilhar o que deu certo, o que gerou bons resultados. Então, o objetivo da nossa formação sempre foi e continuará sendo essa. Sem esquecer também que teremos formação para a coordenação, para o coordenador, para o gestor também, toda a equipe gestora. E o acompanhamento escolar, que é um eixo também de grande importância. Por quê? Porque o eixo acompanhamento escolar, ele vai promover uma articulação e vai alinhar, né? A gestão da Secretaria de Educação e essas escolas, né? Que estão passando por esse processo. Então, o que é que acontece? Os resultados das avaliações de desempenho dos estudantes, junto com outros indicadores da escola, por exemplo, abandono, evasão, reprovação, aprovação, frequência dos estudantes. Então, todos esses indicadores serão acompanhados pelos nossos articuladores aqui da Secretaria, porque nós precisamos intervir de acordo com a realidade de cada comunidade, de cada escola, como eu já havia falado. Então, como é que vai funcionar? Nós teremos uma equipe pedagógica que trabalhará aqui conosco na Secretaria de Educação. Nós abrimos um edital, que vocês já devem ter tido conhecimento, ele foi publicado no Diário Oficial, para que professores da rede pudessem se inscrever para se desejarem, né? Trabalhar como articulador, como formador. E aí, esse edital, ele vai continuar vigente para quem quiser ainda se inscrever. Nós contaremos com o articulador local, que ele é responsável por mediar a comunicação e as ações entre a equipe do programa e a Secretaria de Educação, e vai agilizar todas as orientações que foram acordadas, tudo que é necessário, articular daqui da Secretaria com as escolas ou com a associação que está nos apoiando, isso vai ser papel do articulador local. Nós contaremos com a equipe de formadores municipal, que é responsável por planejar, organizar, coordenar, ministrar a formação de professores e coordenadores pedagógicos, professores, esse formador municipal, além das formações, ele vai realizar visitas à sala de aula, porque ele precisa conhecer as práticas docentes no ambiente escolar, e ele também participará de formação de formadores, porque a associação também oferece formação para os formadores, também oferece formação para os articuladores, para o articulador local, e aí precisam, eles precisam participar dessa formação, que podem ser tanto presencial quanto online. E nós teremos também os articuladores escolares, que ele será responsável pelo acompanhamento do programa, realizando, dentre outras ações, sempre visitas sistemáticas às escolas semanais, quinzenais, para sugestão, intervenção necessária, diálogo sempre com gestor, visita as salas de aula para conhecer a realidade, conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido, traçar metas junto com o gestor e os professores, analisar os dados das avaliações que serão aplicadas e também pensar intervenções junto com a escola. Então, cada articulador ficará responsável por um quantitativo de escolas e farão essas visitas sistematicamente ou semanalmente ou quinzenalmente às escolas e trarão o que foi observado para a gente junto pensar em ações voltadas a cada realidade de cada escola. Então, é isso. Sobre o programa que a gente tem para conversar é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente tem uma equipe que está acompanhando o chat e que vai estar atento. No final, eu volto porque André agora vai fazer uma fala para vocês e conversar um pouco. E aí, no final, nós voltamos e tiramos algumas dúvidas caso haja dúvidas. Ou se não, no final, a gente volta para a despedida. Obrigada a todos e todas e agora vocês ficarão com o professor Andréa. Boa tarde, mais uma vez. Retornando, né, para a gente dar continuidade ao nosso diálogo. Eu vi que algumas pessoas estão perguntando em relação à lista de presença. foi informado que a lista de presença vai ficar por conta da gestão escolar, visto que muitos professores vão estar assistindo e participando desse encontro na escola, tá? Então, não se preocupem que não vai ter lista de presença virtual. A lista de presença vai ser com os gestores, eles vão ficar responsáveis por essa questão, tá bom? E pode trocar o slide, por favor, Cid? 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 Então, como o Rafa, né, já antecipou, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as questões dos estudantes internacionais. Eu não sei se vocês têm alunos, né, que são estudantes internacionais, nós temos, nós tivemos no ano de 2022 31 estudantes matriculados, né, que são advindos de outras nacionalidades, de outras nações e com outras nacionalidades. mais a gente acha pertinente, né, estar pensando sobre isso, estar dialogando sobre isso, pois, diante do contexto, né, cada vez mais há possibilidade de ampliação da presença desses estudantes no nosso cotidiano escolar. Então, é muito importante, nós, enquanto professores, estarmos também atentos a esses caminhos, né? e para iniciar, enquanto os slides vão entrando, eu queria que vocês colocassem aí no chat, né, o que vocês acham de pertinência em relação ao se ter estudante internacional, né, o que é que isso vai ser pensado, de que forma na escola isso pode preocupar o professor, como ele pode se sentir mais motivado nesse sentido e até apoiado, né, nessa questão. Se alguém aqui tiver estudante internacional matriculado, pode também estar colocando no chat. Enquanto o pessoal está colocando aqui os slides, quem for chegando, se puder colocando alguma informação, alguma informação, né, sobre os estudantes internacionais, se tem algum aluno ou aluna que veio de algum outro país, né, o que vocês, enquanto professores, acham importante para esse acolhimento a esses estudantes. Vamos lá. Eu vi que algumas pessoas colocaram, né, no chat que tem alguns estudantes internacionais matriculados nas suas escolas, né, e, inclusive, até uma professora colocou a importância, né, da recepção a esse estudante da mesma forma, né, com os outros estudantes. E aí, eu trouxe essa imagem, eu acho importante a gente refletir, né, que esse estudante internacional, ele é um estudante como todos os outros estudantes, porém, eles têm algumas peculiaridades que são específicas também das questões, né, de onde eles vêm, então é importante a gente ficar atento a esse estudante internacional, claro, da mesma forma como os outros, porém, com cuidado, né, com um olhar mais atento. Quando a gente pensa, né, pessoas que vêm de outros, outros países, né, de outras partes do mundo, a gente entende que estão envolvidos aí nessa migração, né, nessa passagem de um lugar para o outro também as questões que são próprias do ser humano, né, a questão linguística, né, então, às vezes, a língua que esse estudante fala não é a mesma língua que a nossa, né, ou, às vezes, é próxima, mas, às vezes, não. Então, isso depende também do local onde esse estudante está vindo. Além disso, a questão cultural também influencia, porque a gente entende que língua e cultura, elas estão casadas, né, elas não estão divorciadas, elas estão casadas, então, elas estão juntas nesse processo, né, os próprios costumes, as tradições, então, tudo isso faz parte desse indivíduo, né, que por ser de origem internacional, vem de um outro local, né, e não um local só de espaço, mas também um local também nas questões próprias e singulares desse ser humano. Então, a gente entende a importância em estarmos atentos a essa presença desse estudante internacional na nossa realidade, no nosso contexto local. Então, para iniciar, eu trouxe uma frase que eu acho bem pertinente de uma autora chamada Pio Vezan, que ela fala o seguinte, essas ações afirmativas barra acolhimento, né, ações afirmativas, ações de acolhimento, elas constituem medidas especiais e temporárias, que buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com alcance da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, entre outros grupos. Então, muitas vezes, a presença desse estudante, né, no nosso entorno, dentro da nossa sala de aula, ele advém de um grupo vulnerável, né, um grupo que faz parte de uma vulnerabilidade social. Então, esse é mais um ponto para a gente também estar atento, né, a questão da língua, a questão da cultura, a questão da tradição, os costumes, e também se é um indivíduo que vive em situações de vulnerabilidade, a gente já vai ter que ter um outro olhar. E aí, quando esse estudante, ele chega, né, na nossa cidade e vem ingressar na rede pública municipal de educação de Feira de Santana, mais especificamente, a gente tem o amparo em alguns documentos oficiais que respaldam essa presença desse estudante, que garantem, inclusive, a presença e a permanência deles nas escolas. Então, primeiro, um ponto importante é a gente se atentar para o nosso PME, o nosso Plano Municipal de Educação. Ele foi elaborado em 2016, eu não sei se todos têm o conhecimento, mas eu acho importante, né, nós, enquanto professores, estarmos atentos a essas questões e até acessar, né, buscar essas informações para estarmos também conhecendo sobre essas questões específicas dos, não só dos estudantes internacionais, mas dos nossos estudantes. E aí, esse Plano Municipal de Educação, ele traz lá a importância de se observar e até ver caminhos para que garanta a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Eu vou repetir, todas as formas de discriminação, bem como na promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Então, há essa preocupação desde lá, né, no PME, e aí, a gente tem essa lei de 2016, mas era algo que era discutido anteriormente. Além disso, a gente também tem respaldo no PNE, no Plano Nacional de Educação de 2014, mais especificamente na meta número 7, que traz sobre o fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, melhorando o fluxo escolar e a aprendizagem, bem como a implementação de dinâmicas curriculares que favoreçam aprendizagens significativas. Então, desde lá, o PME, essa preocupação com a qualidade da educação básica, e aí, é para todos, né, no caso, Felipe Passos está trazendo no chat, esses estudantes internacionais aos quais está se referindo são refugiados? Também, né, eles podem ser refugiados, podem estar em processo migratório, podem ser apátridas, então, todas essas questões, elas, eles têm essa garantia, né, de estarem matriculados, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, com algumas leis também que respaldam. A LDB também traz no seu artigo terceiro, princípios como a liberdade de aprender a cultura, a arte, o saber, né, e essa cultura aí, entendo assim, no modo mais amplo, o pluralismo de ideias, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais. Esses estudantes, eles vêm de outro contexto e, de certa forma, vão precisar aprender essas relações, essas práticas sociais em um outro país, dentro de uma outra escola. Então, isso também a gente precisa estar atento, né, tanto o professor, quanto a gestão, quanto a coordenação pedagógica, tem que ter esse olhar atento nesse sentido e lembrando que isso é amparado pela LDB, tá? Na BNCC, nós também temos a importância no aprendizado de relações interculturais. A BNCC, ela fez uma mudança, né, para quem é da área de inglês sabe disso, ela modificou um pouco a LDB no sentido de trazer, dentro da matriz curricular obrigatória, só a língua inglesa, antigamente, eram as línguas estrangeiras, línguas modernas estrangeiras, né, ou línguas estrangeiras modernas, e que eram possíveis três, inglês, português, inglês, espanhol e francês. Com a BNCC, ficou só a inglês, porém, a BNCC, ela ressalta a importância dessas relações interculturais, então, ainda que não seja só com a língua inglesa, então, é um ponto que a gente pode se apoiar dentro desse diálogo com a questão dos estudantes internacionais. E também nós temos, né, uma resolução do CNE, que em seu artigo primeiro, deixa claro o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio nas redes públicas de educação básica brasileiras, sem discriminação em razão da nacionalidade ou condição migratória, favorecendo o acolhimento. E essa palavrinha, gente, acolhimento, é a palavra mais pertinente em todo esse diálogo, porque, pensem, essas crianças, adolescentes e jovens que ingressam na nossa rede, muitas vezes eles necessitam desse acolhimento no espaço escolar, né, seja pela questão dessa própria dificuldade, né, de relação por conta da dificuldade com a língua, que não é a mesma, né, das próprias organizações, os costumes que essas pessoas já tinham em sua cidade natal, em seu país de origem, e também as próprias questões interculturais, né, porque vai haver esse choque de realidade, né, e, inclusive, saiu esse ano uma portaria, né, daqui da Secretaria Municipal de Educação, falando sobre isso também, confirmando, garantindo esse direito de matrícula a esses estudantes, e sem mecanismos discriminatórios, né, então a gente entende a necessidade desse acolhimento, né, e, claro, tendo como premissa aí desfazer ou dirimir qualquer tipo de discriminação. E, pensando um pouquinho mais na nossa rede, especificamente, né, nós temos, fizemos um mapeamento em relação ao ano letivo de 2022, né, e tivemos matriculados no ano letivo de 2022 31 estudantes internacionais. desses 31, vocês podem observar aí pelo gráfico, 17 são dos anos iniciais, então a maior parte desses estudantes, eles estão ingressando justamente nesse momento de alfabetização, né, de consolidação dessa alfabetização, de ampliação dessa aprendizagem. Para os anos finais, nós só temos três estudantes, né, a educação infantil é o segundo, né, maior número de estudantes internacionais, nós temos dez, na verdade, em 2022 tivemos dez matrículas, né, então são estudantes que estão vindo possivelmente, e alguns têm irmãos que estudam, né, ou não, e na educação de jovens e adultos nós só tivemos uma matrícula de um estudante, certo? Esses dados, eles foram encaminhados pelo dia, no ano de 2022, e a tendência, gente, por conta da internacionalização, inclusive da Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem muitos movimentos de estudantes vindo para cá, né, com suas famílias, a tendência é aumentar, tá? E desses estudantes, nós temos quais nacionalidades, Andréia? De onde vêm esses estudantes? A gente percebe no cotidiano a presença de pessoas, né, de diferentes nacionalidades, né, muitas vezes a gente vai no Feira Guai e vê alguns coreanos, chineses, japoneses, ou então a gente vai em outros espaços e encontra pessoas venezuelanos ou de outras nacionalidades, mas matriculados na nossa rede, nós temos alunos, estudantes da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, de Cuba, da Espanha, e a maioria é da Venezuela. Então, percebam que todos esses países, eles têm a língua de origem, o espanhol. Então, há uma aproximação com a língua portuguesa, né, então muitos conseguem ter essa facilidade de entendimento, né, mas ainda assim tem algumas peculiaridades que são próprias da língua e que a gente também precisa ficar atento, né, e esse ano nós iniciamos já os diálogos mais aproximados, né, com essas escolas que têm esses estudantes matriculados. Então, tivemos uma primeira reunião com as gestoras no dia 16 de março, anteriormente passamos um formulário procurando algumas informações, né, registrando essas informações em relação a como foi o desenvolvimento desse estudante durante o ano letivo, como foi a interação deles com os colegas, com os outros alunos, com a gestão, com os professores, para tentar entender como foi vivenciado isso e ver de que forma a secretaria pode estar dando um suporte, um apoio nesse sentido, tá? E aí, muitos relatos, né, para a nossa alegria foram de que tem sido algo desafiador por ser algo novo, mas muito tranquilo, né, com muito acolhimento, com muita atenção, com a participação, né, inclusive a gente até brincou que na reunião tinha uma diretora que ela já estava praticamente falante de espanhol, conversando com a gente em espanhol, então, essa é a intenção, né, da gente estar cada vez mais se aproximando e ver essa possibilidade intercultural como algo benéfico, algo que venha enriquecer a aprendizagem dos nossos estudantes, certo? E aí, nós pensamos, inclusive, né, com as gestoras em algumas possibilidades pedagógicas de acolhimento para esses estudantes internacionais para o ano letivo de 2023 que está se iniciando. E aí, algumas ideias, né, nós trouxemos, outras elas trouxeram e fomos construindo essas possibilidades, mas entendo que aqui são apenas algumas possibilidades, pois nós acreditamos, né, que vocês, enquanto professores que estão atuando, muitas vezes têm mais ideias até e algo mais, que possa trazer mais representatividade para o seu contexto em específico. Porém, a gente traz essas ideias gerais porque muitas vezes pode ser que alguns estejam, né, enquanto professores desses estudantes internacionais e ainda não tenha tido algumas dessas ideias que possam estar incorporando a sua prática pedagógica, tá bom? Mas fiquem tranquilos, inclusive, quem quiser compartilhar alguma ideia que fez com seus estudantes no chat, eu acho que é importantíssimo para que os colegas também possam, né, estar ampliando essas possibilidades, até porque estamos iniciando o ano de 2023 e pode ser que esse número, né, de 31 aumente e aí você se veja também tendo essa recepção desse estudante internacional na sua sala, né? Então vamos pensando nesses caminhos. Eu tô vendo que o chat aqui tá bombando, depois eu e Rafa nós vamos ter um momento para a gente estar tirando algumas dúvidas, né, que vocês vão colocando no chat, buscando também ampliar algumas informações, tá bom? Então vamos lá para essas possibilidades pedagógicas. Então, inicialmente, pensamos a importância das experiênciações interculturais no espaço escolar, nessa perspectiva de acolhimento. Então, o que é que pode ser feito? O que é que eu posso descobrir? Ah, meu aluno é da Colômbia. Aí, o que é que eu sei sobre a Colômbia? Eu posso buscar algumas informações, pensar em momentos em que esses outros estudantes que não são da Colômbia, porém agora tem um colega da Colômbia, possam trazer ou participar de momentos que experienciem essas questões interculturais, né? E aí, enfim, a criatividade pode ser a motivadora aí, né? Pensar em caminhos, estratégias para acolher esse estudante e também integrar, né? Os nossos estudantes com essa vivência, com essa novidade, né? Na sala de aula. Então, pensar nesses caminhos seriam importantes através da experiênciação, Que a gente entende que, muitas vezes, o vivenciar, ele fortalece uma aprendizagem, né? Um segundo ponto, que é algo que é bem simples, mas que é bastante significativo para quem está chegando, é pensar de, talvez, no painel de entrada da escola, ter a bandeira do estudante também, com a bandeira do Brasil, né? Ou a recepção escrita no seu idioma, né? Como a gente falou aí, esses estudantes, eles são todos de origem, a língua de origem é o espanhol, então, colocar um bem-venido, né? Nem sei se eu falei certo, viu, gente? Porque eu sou da área de inglês, mas colocar um bem-vindo em espanhol também para receber esse estudante, talvez pensar nas placas dos espaços escolares, né? Essa é uma prática que a gente até de inglês, os professores de inglês já têm essa prática em fazer isso, né? De colocar a mesma nomeação em português e em inglês, e que tal acrescentar espanhol aí para que esse estudante consiga situar nesse contexto, né? Ele consiga se sentir acolhido. Além disso, a gente entende, né, a importância das brincadeiras e das contações de história, e por que não incluí-las com esses países de origem dos nossos estudantes internacionais, né? A educação infantil tem até um dia B de brincar, mas será que só da educação infantil é brincadeira? Será que a gente não pode brincar até na EJA, né? A gente vê isso durante o dia B de brincar, essa integração das diferentes etapas e modalidades brincando, né? Então por que não se divertir talvez com a brincadeira própria lá da Venezuela, né? Incluir esse momento com esses estudantes, ou até se muitas vezes o professor não se sentir tão à vontade convidar esse estudante para apresentar uma brincadeira para a gente, né? Apresentar uma brincadeira para os colegas, fazer essa interação com esses colegas, então são estratégias possíveis, né? A contação de histórias da mesma forma, a gente pode buscar um vídeo em espanhol, traga essa contação, ou então em português mesmo, mas que seja uma história inspirada em uma história real de um desses países, por exemplo, um conto argentino, né? Enfim, são possibilidades e caminhos, tá? Além disso, a inclusão, né, de músicas, danças, apresentação esculturais, seja durante o recreio, um evento, na entrada, na saída, cada escola vai organizar conforme a sua realidade e necessidade, tá? Uma outra possibilidade é incentivar os cumprimentos no idioma dos estudantes. Essa é mais uma ideia que nós, professores de inglês, fazemos muito nas nossas aulas, então a gente, geralmente, é, sempre que entra na aula ou quando sai, cumprimenta os nossos estudantes em inglês, né? E que tal fazer isso também na língua espanhola, já que a gente tem esse estudante internacional que participa dessa aula? Por que não alimentar isso com os nossos estudantes, né? Com os outros coleguinhas? Outra possibilidade também é talvez convidar as famílias, né? Desses estudantes para uma roda de conversa, compartilhar algumas questões culturais, algumas questões linguísticas também, algumas vivências desses povos, né? Talvez como foi esse processo de migração, como foi vir para um outro país, essa vivência, isso é tão encorajador, né? Para nós, enquanto pessoas, para os nossos estudantes também vai ser muito interessante. Então, uma roda de conversa chamando esses familiares para participarem desse momento, é uma forma também de estar aproximando a comunidade à escola, né? E estar proporcionando essa vivência, até o conhecimento, porque muitas vezes pode ser que os pais nem saibam da existência desse estudante em especial, né? Do estudante internacional na escola, certo? E também algumas propostas de ações e ou produções autorais dos próprios estudantes internacionais. E aí a gente pode usar e abusar das tecnologias, né? Muitas escolas receberam os Chromebooks, algumas têm lousa digital, temos também outros materiais que estão chegando aí. Então, o que a gente puder integrar isso também nas ações dos estudantes, né? Em que eles se sintam autores desse processo, protagonistas das atividades, dessas ações pedagógicas. Então, trazer, chamar, fazer um chamamento a esse estudante para que ele possa também estar compartilhando com os colegas, né? Com os professores ou até com os outros estudantes da escola esses conhecimentos, né? Tem estudante que adora fazer vídeo, então ele pode fazer um vídeo para uma apresentação, ele pode fazer um vídeo talvez para ser passado na hora do recreio, ou então talvez pensar em algum material a ser desenvolvido por ele, né? Enfim, isso também é importante, na verdade, para todos os estudantes, mas a gente está dando um enfoque aos estudantes internacionais no sentido de ser algo que a gente também precisa estar acolhendo, inclusive incentivando nesse momento de autoria discente, tá bom? para vocês professores em especial, eu trago também duas possibilidades, né? Dois caminhos que são bem interessantes e que, inclusive, eu e outros colegas daqui da secretaria, nós aproveitamos e vivenciamos, né? e experienciamos. Um é o curso, um curso que é ofertado pela plataforma Avamec, e esse curso, ele é gratuito, né? E aberto, é um curso aberto, feito pelo Ministério da Educação, e que fala sobre a questão do acolhimento de imigrantes e refugiados. Então, vale a pena fazer, vocês não precisam de um cadastro específico, entra com a própria senha do GOV, não sei se vocês todos têm, quem não tem, possivelmente, seja fácil de fazer a senha GOV, né? Utiliza, inclusive, essa mesma senha para outros, outros espaços, né? Para outras questões também de previdência e tal. Então, vocês conseguem estar acessando esse curso lá na Avamec e fazendo esse curso, é um curso que não é muito longo, é um curso curtinho, mas que é bem interessante, pois ele traz reflexões bem pertinentes, inclusive, com alguns materiais de respaldo também documental, tá bom? um outro material é o Guia para Acolhimento de Imigrantes e Refugiados, que é compartilhado pela ONU, lá, junto com o material do Agenda 2030. Então, é algo que também é importante, né, ter esse conhecimento, vocês podem também ter acesso e é gratuito. E lá também traz algumas reflexões e algumas ponderações sobre a chegada desses imigrantes e refugiados, né, no contexto social e também no contexto escolar, bom? E aí, a palavra de ordem, mais uma vez, é acolhimento. E caso, né, vocês professores achem pertinente um apoio mais aproximado da Secretaria de Educação, nós elaboramos uma comissão interna aqui na Seduc que fica responsável por essas questões. Então, nós buscamos ter representações diversas nessa comissão para que vocês possam também, né, professores, se sentirem acolhidos nessa discussão. Quando vocês acharem pertinente ou sentirem essa necessidade, podem estar dialogando conosco. Então, eu sou uma das pessoas que faz parte da comissão interna, meu nome é Andrea Castiglione, né, vou repetir, mas também tem outras colegas que fazem parte dessa comissão interna que também podem estar dando esse suporte, esse apoio e acompanhamento, tá bom? Então, a gente tem da educação infantil, nós temos a colega Ana Maria Alves, ela faz parte dessa comissão interna, da educação de jovens e adultos, a representação é Andrea Quintela, temos também aqui como representação do ensino fundamental Elda Leite, do NUTEC, nós temos Janaína Gelma, também temos a participação de Laíla Araújo, ela atualmente está com a Promarta, né, no departamento de ensino, mas ela também fez, participou de outros momentos e de formações também voltadas para o acolhimento de migrantes e refugiados, temos ainda a participação também de Luciana Belmonte, que é da educação do campo, Lucila Lima, que fica responsável pelos programas e projetos, temos também Maiane Oliveira, que é dos anos finais, especificamente, ela tem um conhecimento de geografia, então ajuda bastante também, né, com essas discussões, tanto no sentido local, né, de territorialidade, quanto nas questões também da globalização, das políticas públicas, então ela está bem inteirada, temos também a Promarta, né, Promarta da Graça Lima, que é a nossa diretora do departamento de ensino, e ela também está conosco aí, envolvida nesse processo, dando todo o suporte e apoio, e também, por fim, para os anos iniciais, nós temos a participação e a representação da colega Vânia Assis, que também dialoga com a questão de diversidade, Então, percebam que a nossa comissão está bem diversificada, né, com a participação da maior quantidade possível de representações. Nós temos pretensão de ampliar essa comissão interna, que ela se torne uma comissão local, com a participação de outras representações de espaços diferentes também, né, de outras secretarias, de alguns institutos de ensino superior, né, e pessoas que dialoguem com essa temática, então, a gente tem essa perspectiva, né, de ampliar essa discussão e ampliar as pessoas também que possam estar agregando a essas contribuições, tá bem? E agora, vou abrir aqui um pouquinho para algumas reflexões, questionamentos e diálogos. Eu vi que muitas pessoas colocaram algumas perguntas aqui, algumas pessoas até colocaram no chat a questão dos alunos especiais, né, é uma pauta também muito importante, gente, a gente não está desmerecendo pauta alguma, mas a gente também não pode, né, deixar de estar atento a essa presença desses alunos, desses estudantes que são de outras nacionalidades, né, eu acho que é pertinente, sim, a pauta de educação especial, mas a gente está tratando aqui de uma outra questão, tá, então, não estamos desmerecendo de forma alguma qualquer discussão, tá bem? Alguém colocou em relação às adaptações da avaliação dos alunos, então, essa questão das avaliações é uma questão mais específica, né, e que, possivelmente, seja mais importante, mais interessante um diálogo mais próximo aqui com a secretaria, né, a gente não tem uma representação de espanhol, porém, nós temos pensado em caminhos possíveis para estar dando esse acompanhamento, inclusive, o que eu falei anteriormente, né, ampliação dessa comissão local, com pessoas que, de outras representações, de outros espaços, que tenham essa possibilidade de acolhimento nesse sentido também, porque, além da preocupação com o espanhol, há também uma preocupação com o português como língua de acolhimento, não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre esse termo, mas, enfim, é importante estarmos atentos também nesse sentido, né, das línguas que perpassam esse espaço escolar. Alguém colocou assim, agora me explique, o estudante, por exemplo, só fala inglês e não entende o português, como se dá o processo, como a CEDU que irá garantir esse processo ao estudante? Nós não temos nenhum estudante que tenha, que só fala inglês, né, na nossa rede. Como eu falei anteriormente, todos os estudantes internacionais que estão matriculados até o momento são falantes de espanhol, né, então, assim, o espanhol há uma similaridade com a língua portuguesa, não é a mesma coisa. Claro que tem muitas questões específicas, né, a depender até do ritmo e da velocidade que a pessoa fala, a gente não consegue compreender praticamente nada, porém, os relatos que nós tivemos, né, nessa reunião que apresentei com os gestores é que tem sido tranquilo esse diálogo e quando há alguma dificuldade de entendimento há esse processo, né, de falar um pouco mais devagar, retornar, fala, para tentar compreender. O fato de ter uma pessoa falando outra língua, possivelmente, vai ter, vão ser necessários outros caminhos, né, para além da questão da avaliação, que seja a avaliação própria, né, da classe. Então, vai haver um diagnóstico inicialmente, esses estudantes, inclusive, quando eles integram a rede, eles já trazem, né, o seu histórico escolar, então, nós tentamos fazer esse apoio também com o jurídico, é importante isso estar sendo registrado. O jurídico, ele tem essa expertise de uma tabela de equivalência e que consegue estar matriculando o estudante basicamente na mesma série que ele teria direito, né, dentro do histórico escolar que ele apresenta. Então, o jurídico tem essa atenção para esse cuidado, né, de que o aluno também não seja prejudicado, né, por estar em um ambiente com outra língua. E a própria questão do contexto, né, porque esses alunos, eles não estão só vivenciando espaços escolares, eles vivenciam outros espaços também dentro de outras práticas sociais. Isso também tem facilitado, né, essa comunicação. Então, por exemplo, eles já estão em outros espaços, eles já se movimentam, já dialogam com pessoas de outros espaços. Isso facilita a comunicação na escola. Pelo menos até o momento, todos os registros que nós tivemos das diretoras foi que tem sido tranquilo essa questão da comunicação. Não tem sido um problema em si. O que tem sido visto, talvez, como uma limitação, sejam as questões culturais, né, e isso também tem sido dialogado para que tenha um acolhimento da melhor forma possível, para que também se entenda um pouco desse contexto do estudante, para que passe para ele as rotinas pedagógicas, e aos poucos isso também tem sido bem conseguido ser desenvolvido. A aprendizagem, ela tem sido alcançada, pelo menos, o registro que nós temos dessas 31, desses 31 estudantes, né, grande parte deles não teve muita dificuldade na aprendizagem. Claro que os professores, muitos deles, buscaram, né, recursos, estratégias, metodologias para alcançar esses estudantes, e aí, nesse sentido, eu até lembro de algo que foi falado, né, lá na reunião, de que essa atenção é para com todos, né, porque muitas vezes também os nossos estudantes que são falantes da língua portuguesa têm algumas dificuldades nas aprendizagens, né, ficam com algumas lacunas de aprendizagens, então, é uma forma de pensar em estratégias para que todos tenham a oportunidade de estar alcançando e garantindo essas aprendizagens, tá? Uma outra pergunta, até agora, ouvi a base legal para termos os alunos na escola, mas quando iremos ser capacitados para recebê-los? Isso é algo também que a gente tem pensado, né, tem dialogado sobre como trazer isso para uma formação aos professores, né, a gente entende que a formação continuada ela é importantíssima, né, inclusive nessa questão específica dos estudantes internacionais, pensamos inclusive até em algumas temáticas, e estamos buscando parcerias também, né, principalmente da Universidade Estadual de Feira de Santana, tem muitos estudantes que são advindos de lá, inclusive nós temos alunos que são filhos desses estudantes, estão cursando ou graduação, mestrado, doutorado na UF, então nós pensamos sim em parcerias com, tanto com UF como com outras instituições de ensino superior, né, algumas secretarias também têm desenvolvido um trabalho bem bacana nesse sentido, a CEDESO teve um encontro, né, que falou sobre migração e acolhimento, então que foi muito bacana, muito importante, inclusive nós encaminhamos, né, esse evento para as diretoras ano passado, muitas delas participaram desse evento, com, é, vem também as questões legais, né, que estão por trás da vinda dessas pessoas, as questões também sociais, tem muitas, como eu disse anteriormente, anteriormente, elas estão em situação de vulnerabilidade, então há uma preocupação também no acolhimento nesse sentido, né, com, com as famílias, não só com os estudantes, tá? Enfim, vamos ver, Rafa disse que também tem algumas perguntas próprias para o, 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 o programa, né, que ela apresentou, então coloca a Rafa na tela também, Cid, por favor, para a gente identificar algumas perguntas, né, que foram feitas em relação ao programa, se tiver mais perguntas sobre os estudantes internacionais, fique à vontade também para colocar aqui, depois ao final a gente vai estar compartilhando o e-mail, né, do departamento de ensino, que é um outro meio de comunicação que vocês podem também estar encaminhando algumas perguntas ou a solicitação de alguma forma de acompanhamento, de ajuda, tá, então fiquem à vontade. Pode colocar a Rafa na tela, por favor, Cid, e coloca o slide que eu vou colocar o e-mail do departamento de ensino, porque caso alguém, tanto em relação ao programa, quanto em relação aos estudantes internacionais, em tudo, enfim, vocês podem estar entrando em contato com a gente através desse e-mail, depdeensino arroba seduc ponto feiradesantana ponto ba ponto gov ponto br. Rafa, é com você. meu áudio estava fechado. Obrigada, Andréa. Eu recebi algumas perguntas aqui, eu vou ler para tirar algumas dúvidas. Muitas pessoas perguntaram sobre as avaliações, a elaboração das avaliações. de quem vai ficar a cargo, né, a elaboração dessas avaliações. Então, as avaliações do programa é de responsabilidade do programa, é de responsabilidade aqui da Secretaria de Educação. A gente vai pensar, né, descritores, são pensados descritores para cada ano, pensando no mínimo, né, que cada estudante de cada faixa etária precisa ter garantido para aquele ano, e aí as avaliações são pensadas de acordo com esses descritores. As escolas recebem essas avaliações e os professores aplicam as avaliações, mas a elaboração da avaliação é de responsabilidade do programa Caminhos da Educação e de responsabilidade aqui da Secretaria de Educação. Teve outra pergunta também, Rafa, Márcia. Enquanto você procura a pergunta, tem um ponto bem interessante que uma colega colocou aqui em relação ao termo, né, então, falando da questão do estrangeiro, realmente, nós não usamos, né, nós buscamos não estar utilizando o termo estrangeiro, porque é um termo que indica algo alheio, né, que está distante. Então, a gente tem chamado estudantes internacionais exatamente por isso, né, essa perspectiva de pessoas que estão de outros espaços, mas que estão fazendo parte do nosso contexto agora, né. Então, obrigada aí, Gisélia, pela colocação, né, que é muito importante, e ela também, e uma outra colega, Arícia, trouxe sobre a questão dos povos indígenas, né, que são os alunos indígenas, que falam o aral. Esse é um outro ponto que também teve uma professora da UF, se eu não me engano, que também trouxe essas questões, que é algo que a gente também tem se atentado e buscado mais informações nesse sentido. Então, voltando aqui, a questão da avaliação, lembrando, gente, que a avaliação, ela é diagnóstica, e outras são formativas, mas o objetivo é a gente conhecer a realidade da rede, para a gente intervir de acordo com a realidade dos estudantes, a realidade de cada escola e a realidade de cada comunidade. Teve uma pergunta também, perguntando sobre formação para a zona rural, que é multissérie. Então, assim, a gente ainda não tem totalmente organizado como acontecerão essas formações. Por quê? Porque a gente sabe que agora, com a garantia total da reserva de cargo horário, a gente não consegue mais fazer formação para cada ano em cada dia, como já foi feito anteriormente aqui no município, né? Então, o que é que a gente consegue? Como foi que a gente conseguiu organizar no passado? A gente organizava por área do conhecimento, e o professor que trabalhava dentro daquela área do conhecimento escolhia a formação que ele desejava naquele mês. A gente sabe que agora a realidade vai mudar um pouco, porque a gente vai pensar a formação a partir da dificuldade dos estudantes, né? O que a gente vai perceber de maior dificuldade que esses estudantes têm de acordo com o diagnóstico que vai ser feito pela rede. E vamos pensar a formação voltada totalmente para a gente tentar dirimir, né? Junto com os professores esses problemas que estão instalados na rede. Então, assim, não será por ano, certamente, porque a gente não consegue mais organizar uma formação por ano, mas teremos que organizar uma formação por níveis de aprendizagem, porque a gente sabe que as crianças estarão em diferentes níveis de aprendizagem, independente do ano que ela esteja, que a gente vai encontrar criança do quarto ano que possa estar em nível de criança de segundo ano e criança de segundo ano que está dentro do nível de aprendizagem ideal, terceiro ano do nível de aprendizagem ideal. Então, a partir da diagnóstica é que a gente vai ter esses dados e aí começar a desenhar mesmo o formato dessas formações que a gente vai oferecer a partir dos níveis de aprendizagem de forma que contribua para que a criança consiga avançar no nível e fique no ideal para o ano em que ela está matriculada. Ah, teve uma pergunta também importante sobre a participação no programa, né, que eu falei que o edital vai, a gente vai republicar agora que vamos continuar com ele aberto para as inscrições, né, então a gente vai prorrogar e alguém perguntou se pode ser professor de 20 horas ou 40 horas. no edital a gente pede que seja professor que esteja com 40 horas no município, que a gente precisa dele disponível aqui nos dois turnos. Outra coisa, lembrando, gente, do edital que não é só se inscrever, precisa também quando vocês forem lá abrir e quiserem fazer a inscrição, leiam tudo com bem cuidado porque precisa enviar alguns documentos, não pode, é critério mesmo para que a inscrição seja validada, que esses documentos sejam anexados, mas a pergunta é se era de 20 ou 40 para o professor de 40 horas. Eu também vi aqui, né, no chat algumas contribuições, não de perguntas, mas também de, mas sim de, algumas contribuições de Joab Barbosa e Gabriel Araújo. Joab Barbosa traz que é de suma importância o acompanhamento de boas ações educacionais que envolvam a reflexão e o diálogo escolar e Gabriel Araújo traz que precisamos garantir a permanência dos alunos especiais também, assim como os internacionais, ambos são nossos estudantes da rede pública e precisam de suporte maior. E a ideia é exatamente essa, né, gente, de que haja um diálogo. Então, os professores, os gestores, né, a gente já tem um diálogo mais aproximado com os gestores, mas com vocês, professores, isso também é importante, anotem esse e-mail, entrem em contato, a nossa ideia é exatamente ver como a gente consegue estar dando esse suporte acompanhando essa escola, né, claro que cada realidade vai ter um contexto específico, então, nada que a gente traga aqui nos slides vai dar conta, né, da necessidade real da escola, isso é óbvio, e a gente também entende isso, né, nós sabemos que é um desafio para os professores, para os gestores, para nós da educação, da Secretaria da Educação também, né, e pensar nesses caminhos para coletivamente é uma forma de nos fortalecermos nesse momento, né, então, assim, não é que, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, e a gente está aqui também para apoiar, então, sintam-se à vontade para entrar em contato nesse sentido, a permanência desses estudantes é importantíssima, né, não adianta matricular se não tiver estratégias e caminhos metodológicos interessantes para que eles continuem na escola, que consigam acompanhar a aprendizagem, então, nosso papel enquanto professores, né, porque eu e Rafa também somos professoras, então, esse é o nosso papel, e não só nosso, de todas as pessoas que estão integrando essa ação, então, a questão da educação especial, vou repetir, é algo, uma pauta muito importante também, em nenhum momento aqui, quando se escolhe uma pauta, se desmerece outra, não é essa a intenção, a intenção é esse olhar especial, né, para que a gente também se atente e traga outras pautas que são também pertinentes para o contexto escolar, tá, e a ideia exatamente de que a gente enquanto secretaria possa, de alguma forma, estar dando, estar contribuindo nesse momento, dando esse suporte para vocês, tá bom? se os professores não vão participar ou pensar nos descritores e na avaliação. Então, gente, assim, é uma avaliação externa, né, é como a avaliação que os estudantes fizeram do SAB. Então, essa avaliação que vai para as escolas, essas avaliações que vão para as escolas, elas são elaboradas, elas ficam mesmo sob responsabilidade do programa. É claro que não inviabiliza as diagnósticas que os professores fazem, a gente sabe que toda a rede já tem essa prática de aplicar as diagnósticas no início do ano, né, para saber como é que está o nível de aprendizagem dos estudantes. Mas as avaliações do programa, elas são de responsabilidade do programa e da Secretaria de Educação. E alguém perguntou assim, ó, pode ser professor com 40 horas, mas não seja enquadrado? ó, o que fala no edital é que tem a disponibilidade de 40 horas, certo? Então, o professor tem que estar disponível 40 horas para atuar no programa. Não fala se tem que ser enquadrado ou se pode estar em desdobramento. Disponibilidade de 40 horas. Sim, a colega Giselle traz ainda a questão das documentações, né? Essa questão das documentações, há também esse acompanhamento na relação dos estudantes internacionais. Há também o acompanhamento do setor jurídico, né? Para que se efetive a matrícula. As matrículas, muitas vezes, elas são feitas na própria escola, porém, qualquer dúvida que esse gestor tem, ele tem entrado em contato, né? Com essa comissão que tem dado esse apoio e o jurídico tem, prioritariamente, né? Observado para que tudo seja feito da forma mais correta, né? E dentro da legalidade. Então, nesse sentido, também, os gestores eles têm utilizado esse ressaldo jurídico da Secretaria de Educação. Uma pergunta aqui sobre o edital. O edital, ele está no diário oficial, mas vai haver uma prorrogação, então, sairá novamente essa prorrogação no diário oficial. Então, vocês podem ficar atentos ao diário diariamente, porque vai sair a prorrogação e aí vocês podem ler, mas está no diário oficial também dessa semana que o edital saiu, mas fiquem atentos que a prorrogação também vai ser publicada. Isso, a colega Yane também retomou aí a questão da matrícula, né? Foi algo que eu trouxe lá nos slides, que a matrícula, o edital, a portaria de matrícula da rede prever essa questão dos estudantes internacionais. Então, é algo que também respalda, né, essa matrícula. Então, só para fortalecer, né, o que a colega Gilcélia trouxe, o termo é estudantes internacionais, né? Ela colocou migrantes internacionais, mas é no sentido geral. Quando a gente fala da parte da educação, nós nos referimos a estudantes internacionais. o termo estrangeiro é como um termo equivocado, né, que é algo mais técnico e que indica um distanciamento dessas pessoas. Então, a ideia de acolhimento, então, estudantes internacionais, tá bem? Então, acho que é isso, André. A gente já pode agradecer a presença de todos e todas e agradecer, né, as contribuições, as perguntas aí no chat e falar que nós estamos à disposição aqui na Secretaria de Educação para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem é só procurar aqui o setor do pedagógico e aqui no departamento de ensino, que nós estamos aqui para dirimir dúvidas, conversas, o que vocês precisarem. Isso mesmo, Rafa. Então, só relembrando aí, gente, o e-mail, né, caso haja qualquer dúvida, volta lá nos slides, vocês podem entrar em contato com depdeensina arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br E para fechar, né, aproveitando essa interculturalidade, obrigada, obrigado, muitas graças e thank you. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, gente, até.